Partiu Roberto, perna esquerda, partiu a bomba! Bum 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 Agora cê não escapa, tarados devem ser varridos do mapa E a Annie é muito nova pra virar uma mulher casada Eu mesma, passei 27 anos encalhada Pera, essa parte não era necessária Essa daí já passou por altas paradas Amei irmãos! Voltamos com o app 14 de SpyX Grande Família E hoje não foi um app normal Além de vermos a Ior com sua skin de demônio A Annie finalmente realizou seu sonho E ativou o modo One de investigações Para dar uma de espiã e salvar o Lloyd Só faltou dar a pistola com o silenciador pra pobre É cara, o tubo tá vindo com tudo Pra ninguém ficar de fora Teremos SpyX Grande Família E Yomi Serrote aqui no canal Portanto, iremos revezar para ter vídeo de SpyX Femmy no sábado E de Chainsalma no outro Por isso, já fica avisado que semana que vem Teremos vídeo de Chainsalma Aliás, eu sou o Breno Estamos trazendo vídeo quase seminal de SpyX Femmy E bem-vindo a esse canal me Esta família é muito unida Mas antes, se você é fã e quer ajudar o canal Manda um valeu demais aí nos comentários Doando qualquer valor Que vamos responder todos em vídeo E fazer uma zoeira em cima Por último, fica aqui o agradecimento ao El Rafa Que é membro de ranking mais alto no canal Mãinha, a Onicote se empurrou de medo Chora não, neném Deixa que eu capoto ele É a mãe da menina? Agora eu vou ter que fazer um double kill Vai cachorro, passa a raiva pra ela Seu arregão Vídeo da agressão a um cachorro Provoca indignação Ele deve responder pelo crime de maus tratos animais Não dá pra ir atrás dele Acompanhada, a Ania já faz um estrago Imagina sozinha A veracidade nessa verdade Nem quero imaginar no que a Ania faria Se ficasse 30 minutos sozinha Agora que o chefão fugiu A Ania fica lá Amarrando um doido que ficou pra trás A Ania conta do plano dos cachorros bomba E a Ania já fica doidona Bomba? Quantas bombas pode ter num cachorro peludo desses? 10 ou 100? Dá pra esconder até um cadáver nesses pelos Ainda bem que não tem nada suspeito Esse lobinho salvou a Ania O importante é o que importa Se não importasse, ninguém tava se importando Desculpa A Ania fez outra cagada Que fofo Eu não sou o Fifty-cent, mas Isso foi fofo, mano Eu fraquejei Quase chorei nessa cena Já pensou ter estampado no seu currículo? Chorou ouvindo o anime? Enquanto isso, a Yor tá lá ligando pros polícia Gente, tá um capeta no meu quarto Mas eu só liguei pra denunciar um crime O que você quer comigo? O que você quer comigo? Tá tudo bem aí? Tem um terrorista aqui na esquina Vem pegar ele na surdina Eu acho que eu tô sentindo algo O lobinho quer fazer um desabafo? Ou é? Ele tá vendo outro vocepeco contrário? Pai, morreu? Morreu hoje E o pica-bum? Pai Após a explosão da bomba E a morte do ministro Brantz Os americanos declararam guerra A União Soviética É o futuro É guerra É guerra Esse emburso Eu não vejo Meu futuro tá em jogo Adeus, Pai A guerra vai explodir Se eu contar pra Mãinha Ela vai saber dos meus poderes Tá pra correr até onde Pai tá Embora Desculpa, Mãinha A União acabou de lembrar Pai não levou o papel pra cagar Não tem nem safogo de milho no banheiro Ele vai sair todo cagado Proces, Aninha Desculpa, ruína, desgrama, poxa Top 10 desculpas fodas Quer apostar quando? Que quando tudo isso acabar Eu realmente vou acreditar Enquanto isso Os parça do lódio Tão lá pegando os bandidos Mas o chefão conseguiu se safar Se é chumbo que eles querem É chumbo que eles vão levar Muito bem Qual é o seu plano? Guerra Eu quero mais Que todo mundo se foda Que meu peito tá Você sabe o peso de uma vida? Sabe como é uma guerra? Claro que sim Já vimos muitos animes de guerra E passamos dois meses jogando Metal Gear Não existe um Metal Gear na vida real É muito fácil participar de uma guerra Onde é só clicar pra respawnar depois de morrer Vocês não sabem o que é sentir dor? Nunca assistiram o final de HMGQ Ou o final do anime de Cyberpunk? E o que isso tem a ver com esse vídeo? Você nem é inscrito E se sente no direito de reclamar Se inscreva no canal Deixa o like e compartilha Aí sim tu vai estar no direito de questionar meus argumentos Aliás Você sabe o quão doloroso é morrer pra um Creeper no Minecraft? Parece que a universidade não lhes ensinou o conceito de guerra Filhinhos da mamãe Seguinte meu charme Sinta o cheiro do ministro Morde ele E eu explodo vocês dois When I met in summer Talvez eles até tenham descoberto esse plano Mas se os guardas estiverem meio sus Eu vou convidar eles pra conhecer Jesus E lá vai o Lorde em busca de mor... Digo... Completar outra missão Inclusive, cê pensa que eu não vi? Ah lá os figurantes e bonequinhos de Play Dois Nada escapa de Brenia investigações Tá ali o relógio da morte Arriba Labeio, arriba! Cruzes... Eu tô mais cansado que morro de carga Onde é que o Paim vai bater as botas? Ah! Corre, 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 corre! Por ela bem, eu mostro o outro Fecha o pego ao contrário! Pera! O relógio fez ban Na hora do cabum É hora da investigações Se o ponteiro tava pra cima Nós tem até... A Ana não sabe ler as horas dos ponteiros! Mas eles devem se mover por causa da gravidade Então... É pra usar as leis de Newton? Ah, velhinho Quando que o relógio vai fazer ban? Daqui 30 minutos O bigodinho! É, cara, o bandidão já chegou no local Não bastando isso O cachorro dele quase acha a Ana Mas para nossa alegria O roteiro salvou Aí a pobre começa a ler a mente do homem E capta informações preciosas Informações essas que revelam a posição da bomba E o plano do cara é explodir quem abrir a porta Vulgo Lloyd É ele que causa o cabum Pode vir tranquilo, cambada de americano Após entrar no nosso esconderijo Ao invés de fazer catchau, vocês vão fazer cabum Carre, carre, carre Ah, não! Não posso deixar fazer cabum Hora da Ana investigações Se o ponteiro foi pra sete Quer dizer que falta sete minutos Simbora lá bem! Sobe, soldada! Cabeça de papel! Se não subir direito, explode tudo pelos seus! O coé, mãe! O maior cheirão de pi... A bobo tá ali, ó! Simbora, então! Verdade! Quase o que eu fazia, acabou! Pera, tem uma passagem secreta Tipo os filmes de espião Ajuda, lobinho! A Ana tá cordinha pra passar! Socorro! A bomba acabou! É só desarmar! A Ana investigações vai salvar o dia e ajudar o pai! Mas... Como é que desarma a bomba? Os espiões sempre escolhem o fio azul! Misericórdia! Só tem preto! Não sei se mexo na bomba ou se conta a verdade pro pai! Só sei que o que eu fizer vai tá errado! Mas... Pera! Opa! O que será, hein? O que será que ela apontou dessa vez? Hum... Agora cortemos pro Lloyd e seus comparsas Que já chegaram no local e tão lá pronto pra pegar uma vaga no gigante da colina! Olha lá! Deu código mossa dizendo pra não entrar! Escreveram com sangue? Isso é ketchup, Heinz! Vai fazer propaganda grátis mesmo? Saí da quinta série, mas ela continua em mim! Rápido! Antes que o pior aconteça! Pai, erramei meu sangue pra te ajudar! Fez pan, mas... Não fez kabum! A família tá completa de novo! Ou seja... O futuro é pica! Vai dar ruim isso daí, menor! O horóscopo de hoje não tá favorável! Eu, o grande James bom de cama jamais poderia cometer imprudências! Olha lá! É uma cilada, Bino! Melhor nós meter o pé! A KGB já tá chegando! Se liga no novo plano! Vamos pra onde tá o ministro! O meliante vai tentar jogar no modo hard! Falando no ministro! Ele tá lá conversando com o figurante! E tem a audácia de chamar a agência do Lorde de incompetentes! Só porque não deram o cabo dos bandidos! Batu seu espião então! De repente o Lorde chega lá! Irresumidamente! O homem meteu o disfarce de ministro! E partiu pra executar o plano de enganar o bandido! Tudo como planejado! Já que peguei a roupa do ministro! O cachorro do meliante vai sentir o cheiro e virá atrás de mim! Ele pegou algum atalho? Mas que merda! Ele virou uma Beyblade agora pra andar em circo! Palditos americanos! Granada de fragmentação! Olha a boba, moço! Coitado que explode! Câmbio! A perseguição entrou pelo cano! Cadê o Irineu? Você não sabe nem eu! Vai lá! Morde ele! E aí, cabum! Tá aí! Tá aí! Meu Deus do céu! Simbora! Que nem a corrida o pai ganha! Opa! Caraca! O idoso tá em forma! Prevejo os cancelamentos no Twitter após não deixar esse animal em pedaços! Mas como é legítima defesa, espero não ser mal interpretado! Continua no próximo episódio! Se você gostou e quer ver os próximos, se inscreva no canal e ative o sino pro YouTube te notificar! Não esqueça de deixar o like pra nós saber que você está gostando! E já mete um ANA em investigações aí nos comentários só pra eu saber que você assistiu até aqui! Próximo sábado teremos vídeo do Team Salma e no outro sábado voltamos com o Spikes Family! Claro! Se você quer saber das novidades antes, é só seguir nós lá no Insta que vamos avisar tudo por lá! Não se esqueça de dar uma olhada lá no canal do Adão e Sucre! É ela que se lasca toda dublando a ANA aqui pra nós e a mulher também tá fazendo vídeo do Spikes Family! Fica agora com os créditos da dublagem e alguns vídeos fofas na tela final! Assista, hein! Quantas bombas pode ter num cachorro peludo desses? Dez ou cem? Essa daí já passou por altas paradas! Ah, amanhã virou o demônio! Eu tô mais cansado! Que porra de carga! É muito fácil participar de uma guerra onde é só clicar pra respawnar depois de morrer! Olha lá! Tem um código morto dizendo pra não entrar! Escreveram com sangue? Eu, o grande James bom de cama jamais poderia cometer imprudências!